Esta é uma história verídica. O meu nome é Will. Não tenho memória como fui apanhado na rede. Na rede que nos envia para estes locais de trabalhos forçados. Era muito jovem. Havia o chicote e o fogo para obedecer e sabermos quem mandava. O espírito também se quebra. Quando não estava a trabalhar, fechava-me numa cela, pouco maior que eu. Um dia, levaram-me dali. Pensei que era o fim. Mas afinal, fui libertado. Cada animal preso no circo tem uma cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL